O projeto Construir é uma consultoria da empresa Grados, que desenvolveu dentro da empresa verificar como melhorar nosso desempenho na toda a cadeia de construção. E verificou-se algumas fraquezas e são três pontos centrais que nós estamos atacando. O primeiro ponto, a gente verificou uma baixa senhoridade no campo, ou seja, a engenharia está mais nova hoje pelo crescimento de demanda. E nós trabalhamos internamente com especialistas por etapas de serviço, basicamente, fundações, estruturas, instalações e acabamentos. E esses especialistas hoje trabalham muito no desenvolvimento do projeto. Essa é a função básica dele. Um dos pilares do projeto Construir é que esses especialistas deem suporte à engenharia de campo para garantir a performance do projeto desenvolvido. Um segundo ponto que verificamos é uma baixa aderência à medição e coleta de consumo dentro das obras. Isso cria uma vulnerabilidade orçamentária e até uma fragilidade de prazo na execução de nossas obras. Nessa linha, verificamos que o ponto gargalo dessa medição fica muito dentro do almoxarifado, reportando a obra, que tem uma série de outras tarefas de execução, de andamento que ele sempre prioriza. Então, nós estamos copiando o modelo da indústria e fazendo com que esses almoxarifados respondam diretamente para suprimentos, que é responsável pela entrega dos recursos na obra e passa a ser corresponsável também pela medição da utilização desses insumos. E temos assim um acompanhamento comparando o real com o planejado e tomando medidas corretivas. E o outro terceiro ponto, que tem uma ligação grande também com a medição de consumo em obra, que o nosso sistema hoje é parametrizado por itens e não é desdobrado por utilização. Então, nós estamos abrindo toda a nossa área de planejamento e controle orçamentário e abrindo por local de consumo toda a parametrização orçamentária, de forma a facilitar, sobre maneira que a auditoria orçamentária seja feita através de sistema, no caso SAP, não necessitar da visita e logo. Obrigado.